Passando à parte de como é que eu ganho dinheiro, e se calhar interessa, se calhar não te interessa para nada, mas o que eu quero dizer é que isto já vai numa carreira com alguns anos, já são 22 anos a trabalhar, por isso se calhar já há algum tempo, mas eu vou-te passar todas as fases, vou-te dizer-te fases assim resumidamente, então as minhas fases foram as chamadas de Engenharia de Informática, eu comecei a fazer consultadoria de informática, em que viajei muitas vezes para fora, pronto, fiz o meu pé de meia, entretanto, abri uma empresa, essa empresa que eu na altura abri... Já, o EPC foi, pá, eu conheci-o, ele foi bacano para mim. A empresa de produção digital era um ponto forte que eu tinha, abri uma empresa também de importação de viaturas e venda, ou seja, comércio automóvel, basicamente também tive uma empresa de comércio automóvel, por isso é que também tenho muito conhecimento nessa área de importação e venda dos automóveis, e por fim, que é a fase que eu estou agora, e por isso, é que eu também nunca vos disse, mas foi por isso que eu agora falhei estes dois anos, tive mais estes dois anos inactivo, porque as coisas complicaram-se um bocadinho, porque eu fui, criei uma empresa de investimentos imobiliários, isto o que é que quer dizer, basicamente, essa empresa de investimentos imobiliários, o que é que faz, compra... Pois tem, tem o Model 3, depois tem, depois tem, depois tem. Eu vou estar em casa com a parceria de uma empresa, que é a empresa Imo Invest. Eu vou deixar o link também na descrição, se quiseres visitar o YouTube deles e o site deles no Facebook, estás à vontade, até a fazer desgosto, porque é uma empresa 100% segura e é uma parceira minha com quem eu trabalho. E para estar 100% de casa deste negócio, não podias estar a fazer, por exemplo, vídeos para o YouTube, estar a gritar, era muito complicado. Eu o consigo agora porque a minha gestão é muito mais fácil, também estamos num período de quarentena, não quer dizer que depois vai deixar de fazer vídeos, não, não é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer é que a minha maneira de trabalhar é diferente. Claro. Ao fim de dois anos consegui, eu também tenho tempo para as minhas coisas, até tenho tempo para fazer vídeos para o YouTube. Eu vou-te até agora passar umas fotografias assim para tu vês, olha, o antes e o depois desta casa. Tens também, por exemplo, o antes e depois desta. O ideal, se calhar, é tu fazeres pausa quando vês as fotos, para pelo menos perceberes um bocada das diferenças que existem. Ok, calma, calma, calma. Não, tipo, já. Ok, estou a perceber, mudaram umas cenas, já. Para pelo menos perceberes um bocada das diferenças que existem entre uma e outra. De certeza que tu vais olhar para as fotos e vais pensar que não é a mesma casa, mas é a mesma casa. Olha esta foto, por exemplo. Mais uma. Já, aqui está muito fudido, mas também estava a sala completamente destruída, mas ficou muito fixe. Vamos ver esta foto. Do lado esquerdo estás a ver o antes, do lado direito estás a ver o depois. Ou seja, uma casa completamente reestruturada do início ao fim. Eu também te vou mostrar alguns vídeos, ok? É grande a conceito. Eu gostaria bem ter uma cena assim. Muito fixe. Está bem moderno. Não acho que minimalista, mano. Dá com tudo. Tipo, é... Essas portas com as janelinhas é que eu não sou fama, mas já. Agora, faz um vídeo para tu vês como é que a casa foi posta à venda. Muito fixe. Parece-me uma casa bacana. Essa casa bem gosto. E é isto que eu gosto e por isso é que eu, na altura, quando construí o setup, adorei construir o setup. Porque eu gosto de fazer coisas novas. Eu gosto de criar coisas novas. Mas eu gosto de ir atrás de ir e trabalhar. É outra coisa que eu faço também. Porquê que eu perco muito tempo? Porque eu estou constantemente na obra. Eu é que seleciono os produtos que vão para a obra. Eu é que seleciono cada uma das áreas que entram na obra. Claro, mas posso ter um negócio desse? Eu acho que isso só funciona se for assim. Não tenho nenhum engenheiro ou nenhum empreiteiro em que pega-me na obra e faz a obra de início ao fim. Não. Eu é que faço isso tudo de início ao fim. Eu é que, no fundo, faço um bocado de empreiteiro. Não, acho que não, mano. Acho que não faz sentido sem vida de um setup de stream. Até porque vai ser um setup temporário e daqui a seis ou sete meses já não estou aqui outra vez. E depois outro vídeo de setup. Quando vou para a minha casa e estiver a construir o meu setup que vai ficar lá durante muitos anos, mesmo que eu depois não esteja lá a viver definitivamente naquela casa e que seja só a minha casa do Porto ou whatever, aquele setup vai ficar lá, portanto, durante muito mais tempo. Eu vou fazer uma cena mesmo do caralho, portanto, vou querer fazer uma cena em condições. Eu posso, por exemplo, fazer um vídeo desde o início até ao fim e mostrar-te como estava o imóvel, a parte das obras, o que é que eu vou fazer, as alterações que eu vou fazer e a parte final em que o imóvel vai ser vendido. Ponto de exclamação cripto, bro. E até posso depois ajudar-vos a investir na vossa própria casa, se vocês estiverem em dúvidas, vocês podem me perguntar, mas já sabem para isso, entrem no serviço. E já ouvi o setup dele. Eu se calhar tenho que ir lá um canal mesmo para imobiliário, ou para casas, ou para remulações, qualquer coisa assim, a tudo que tem a ver com a casa, a nível de decoração, a nível de cerâmicas. Eu tenho evidentemente sítios onde eu vou buscar tudo isso, se calhar vocês também, não sei, pode estar agora a fazer uma remulação na casa, se calhar podes comprar uma casa que estás a pensar em fazer uma remulação, se calhar eu também te posso dizer onde é que eu vou comprar, como é que eu compro, onde é que eu faço, como é que eu faço tudo, e são questões que às vezes são muito interessantes de vocês saberem. É fixe, ele está a abrir o jogo assim. Fica a espera do teu comentário, do teu feedback, e se realmente queres ver, não há problema, eu vou começar a comprar esta menina e a fazer esta menina. Model X ao mais caro. Mas agora há um Model S novo 2021, que tem tipo mil e tal cavalos, mano estúpido. Eu gostava de comprar, mas primeiro vou comprar um M4, com nova possibilidade de preço. Eu fiz a comprar assim, explicaram-me tudo, nível de importação, tudo, tudo, tudo. Tens lá tudo. Outra coisa, a nível de reference code, tens aí o meu reference code, caso compres um garro novo, usa esse reference code, isto porquê? Porque ao usares o meu reference code, vai-te dar 1500km gratuitos, e vais-me dar também a mim 1500km gratuitos. Ou seja, basicamente, ambos ganhamos nesta situação. Por isso agradeço se usares, era top. Seja como for, eu vou-te passar a apresentação do Model X. Passo. Passo, Rita. Porque eu já mostrei o meu Model 3. Rita, para, eu quero só... Ora, ora, não estou com a minha Rita, cara. Não estou com o Model 3, mas o que eu quero te falar é as diferenças que eu sinto ao usar o Model X, ok? Então, bora lá, saber quais são as diferenças, bora. Olha só o espaço. Este aqui é de 6 lugares, como estás a ver, a configuração são de 6 lugares. Iba, leva os dois filhos, eu tenho gemes. Isto porquê? Porque tens uns miúdos. Eu tenho dois miúdos pequenos. Tu me colocas um aqui, colocas outro aqui. Amém, isto, vou-te dizer, para miúdos é mesmo, mesmo top. Eu nunca tive lugar tão fácil com os miúdos. Já falaram, ah, é chover, apanhas chovamente. Brutal. Eu abro isto, as Falcon Wings, raramente apanho chuva se tiver, por exemplo, a chover. Sim, para ter filhos, ok. É muito rápido de colocá-los aqui. Aliás, isto tem tanto espaço que muitas vezes o que é que eu faço? Eu os coloco aqui dentro, ok? Isto é a minha experiência. Eu coloco-os aqui dentro, entro dentro do carro, fecho e depois dali consigo os meter aqui. Super fácil. Eu nunca tive um carro tão fácil e digo, vai ser difícil. Não dá a pensar nesse sentido. Tive que mudar de carro, principalmente por causa dos miúdos, porque este carro é fantástico. Basicamente vou comprar uma carrinha e convertê-la numa caravana e depois tinha a ideia de dar a volta pela Europa quase toda. Fazer num mês do verão, em agosto, fazer a costa espanhola, a costa francesa, a costa italiana e depois voltar por cima, tipo ir a Zurique, ir a Suíça e Paris, ir a Disney. E documentar isso tudo em vlog, caralho, acho que ia ser uma cena incrível, só que não há dinheiro para isso tudo sozinho. Eu já vou ter de foder-me uma carrada de guita só a comprar a carrinha e a meter a carrinha toda preparada. Portanto, isto é tipo um apoio para uma cena que há de vir a acontecer. O que vai acontecer é que eles depois não querem sair do carro. E na hora para fazer o vídeo ficou a chorar porque eu queria ir para o carro. Tens um espaço brutal na mala do Model X. Vocês já viram muitos vídeos, também já viram, mas pronto. Isto é o... 6 lugares, ok? Como tu vês tu, ou nós ficamos aqui no botãozinho. Estás a ver? Quero que ele converte rápido e mal. E ficas logo com este espaço todo. Ainda tens mais espaço aqui. Não estás a ver? Não tens a mala à frente. Não limpei. Mas se diz que me for, olha só o espaço que tu tens. Tens aqui isto tudo. Eu tens aqui. Eu posso dizer que já coloquei aqui uma escada de 3 metros e qualquer coisa assim na rua. Ou comprido, sem qualquer estresse. Pai, muito comprido. Isto está a nível de carro. Aliás, eu para mudar o meu... O meu era uma carrinha Mercedes Classe. E eu para mudar para um carro tinha que ser assim para um carro mesmo grande. Ok. Agora para levantar temos que subir isto. Tem um pãozinho que ele sobes. Estava bom sim senhor. Ok. A nível de lugares atrás. E como tu vês ele faz isto. Ou seja, mesmo para os meus. Porque eu por exemplo, eu tenho um outro. Tenho o meu filho mais velho. E às vezes para nós íamos para qualquer lado. Fazia falta ter mais lugares. Ele tem 3 filhos, foda-se. É preciso estar a trabalhar bem. E tens que levar mais um. Ele ia no meio... Era tipo lasanha. Não consegui perceber bem porque não era bem lasanha. Mas era tipo... Ou canelones. Uma coisa dessas. Mas era feito em casa. Por isso não era nada. Isto. O comando controla o carro todo. É um carrinho que está espetacular. Basicamente tem os botões todos no sítio onde é para fechar. Vamos entrar aqui para trás. Vocês já viram se calhar muitas reviews e cenas de género sobre o Model X. Mas o que eu quero dizer é que o espaço aqui atrás... Oito, tenho que levantar isto. O espaço aqui. Opa! É fantástico. Por exemplo, eu tenho aqui. Perceber aqui atrás do meu filho. Vamos ver. Ele fica assim. As pernas ficam assim. Se entretanto, pá, se estiver sozinho. Posso sempre meter as pernas assim. Pelo meio. Ok? Passa pelo meio. Mas ele... E ele vai aqui. Pá, na boa. Tipo, isto é uma viagem. Foda-se. Se calhar comprida. Muito comprida. Pá. Não é muito confortável. O que é aqui atrás. É sempre diferente. Mas para uma viagem normalíssima, o dia a dia, é fantástico. É fantástico. Este espaço é brutal. Faz aqui um espaço enorme. É uma cena a mais, claro. Depois... Já te falei. A nível de lugares para as crianças. Depois, queres fechar as Falcon Wings. Já tive qual? É possível bueda vezes, pai. Três ou quatro vezes. Se quiseres. Se quiseres. E fechas do outro. Se quiseres também. Super fácil. E depois a grande diferença é que está aqui. Neste carro. Pai, eu falo mesmo em termos de silo. Não é uma cena que eu adoro mesmo em termos de silo. Mas é grande a carro, obviamente. Em cooperação com o Model 3. É precisamente a maneira como fica sentado no carro. O que é que eu sinto de diferença de Model X para Model 3. Se me perguntas já. Gostas mais de Model X? Gosto. Gosto. Porque eu sempre gostei de carros grandes. E carros mais familiares. Lá estão. Isso é uma questão de gosto. É um carro mais seguro. Não sei se é porque sinto que o carro é mais pesado. A nível de condução. Tu sentes que o carro é um bruta montes mesmo. Andando na estrada. Mas sentes-te mais seguro. Não sei explicar. Não é questão que o carro não ser seguro é. São os dois super seguros. Mas eu sinto-me mais fixe aqui. Depois tenho aqui uma cena mais fixe. Que é o nível de campo de visão. Olha só para este campo de visão. Eu vou tentar mostrar. Olha só para este. Fazer este jardim. O jardim. O jardim. O jardim. O jardim. O jardim. Vai por aqui fora. Até ali. Ou seja. Mesmo a nível de visão. Tu tens uma visão muito mais ampla. Andando no Model X. Outra coisa que notas também a diferença. O Epsif. Imobiliária. Importação de veículos. De todas as maneiras. Estás a ver. Aqui. Deixa eu ver se consigo te mostrar. O display do carro. Tens um display à frente. Tens este dashboard aqui enorme. A vantagem do dashboard aqui enorme. Lá está. Eu falo mesmo em termos de. Lá está. Vocês têm de perceber. Tipo em termos de estilo de carro. Não é um carro comunicativo tanto. Percebem. A shape do carro por fora. Mas claro que toda a tecnologia. Todas as cenas eu adoro. Mas preferia o Model S. Entendem o que eu estou dizendo. Preferia o estilo de carro do Model S. Vês melhor. Vês melhor. Por exemplo. Os menus do carro. Vou te mostrar os menus do carro. Estás a ver. É mais fácil de trás ir assim que o menu. Só que tem uma desvantagem. Que é por exemplo. Para depois ver vídeos. E não sei o que. É mais complicado. Mas é que tu consegues controlar o carro todo. As opções todas. Isto já está tudo em português. O de lado é fixe para ver vídeos. Isto não está bem português. Isto é tudo em inglês. Aqui tu podes mexer na suspensão. Podes mexer nos bancos. Se quiseres puxar o banco de trás para a frente. Se quiseres para andar aqui. Mano, estás lá incrível. Estes aqui. Estes aqui já era um vídeo que eu tinha que fazer. Detalhar sobre o menu. Que eu até já fiz um bocado sobre o Model 3. Se tu quiseres que eu faça isso. Eu não vou. Deixar aí nos comentários. Eu posso saber fazer isso. E a nível de conforto. Também acho o carro muito mais confortável que o Model 3. Não é que o Model 3. Então o Model 3 é suposto ser um carro. Mas a nível de conforto. Gosto. Não está confortável. Estamos a falar. Espera. Não estamos a falar de um carro que custa triplo de valor mano. Estamos. O Model 3 custa 30 mil paus. E o carro tem net mano. Isto é incrível. Isto para mim é mesmo ridículo. O carro tem net em todo o mundo. E as pessoas podem se ligar do telemóvel ao net do carro mano. Foda-se. Eu desgosto do Model X. É a nível de autonomia. Este carro tem uma autonomia de 400 quilómetros. Se não estou enganado. O que é muito inferior ao Model 3. Porquê? Porque embora tenha uma autonomia de 400 quilómetros. Ele também gasta muito. Isto bebe muito. Porque é porque o peso. Também são 2.450 quilómetros. Bebe. Não bebe. Mas consome. Este carro. Bebe muito. Quer dizer. Consome muitos eletrões. Exato. Depois lá está. Nunca ou manhã andas sempre para adalho. Porque isto também faz dos 0 a 100 em 4.9 segundos. Também é muito rápido. Mas. Opa. Não sei. Eu ando neste carro. Ando mais calminho. Ok. Eu pondero sempre andar um bocadinho mais calmo. Agora uma coisa que tenho que dizer. Eu vou para o dia a dia. Eu faço os quilómetros. Normalíssimos. Não estou preocupado com nada. E no fim do dia. O que é que faço? Pego. Penho a carregar em casa. E não há stress. Tudo que é automático. Tu corregas no trabão. Ele vai fechar uma porta. Como tu viste. São estas mordomias que tu tens com o Model X. Que não tens com o Model 13. Evidentemente. Se bem que agora os Model 13. Os novos já estão a sair. Com a bagageira automática. Com a Frank. Com a Frank. Até acho que a Frank. Também já está automática. As portas ainda não estão automáticas. Tudo bem. Mas isto é uma cena muito fixe. Todas as portas do Model X. São automáticas. Exceto a Frank. Que tem que ser manual. Pronto. A nível de arrumação. Este carro é brutal. Tens imensa bagageira. Mesmo que vais com 6 pessoas. Tens espaço suficiente. Não é grande carro. Não dá para dizer. E o meu feedback sobre este carro. É que se eu pudesse voltar. Para o Altos Martins. Claro. Comprava. Comprava. É que sem pensar duas vezes. Porque acho que este carro. É fenomenal. Aliás. Para carro de família então. Esquece. É brutal. Isso não tenho dúvidas. Mas eu acho que o Model S. Lá está mano. Este carro é mais lento que o Model 3. Por exemplo. O Model 3. Pode levar cerca de 30 minutos. A carregar dos 10 aos 85% de bateria. Em 30 minutos. Que é mais ou menos o que ele me demora. E este. Se calhar já demora 50 minutos. Porque também tem a ver com o tipo de bateria que este tem. Que é diferente. O Model 3. Ok. Muito mais gente. Os Model X que vão sair. Já vão ter essa capacidade de carregamento muito mais rápida. Ok. Assim que já te falei. O modo geral do meu Model X. E o que eu gostei dele. O que eu não gostei. Já sabes. Podes deixar aí nos comentários. Tudo que precisas saber. Se vais comprar um Model X. Pá. Faz umas perguntas à vontade. Questiona-me. Deixa aí nos comentários tudo que queres saber. Não há qualquer stress. Eu vou ver os comentários e vou-te responder. Porque. Comprar um carro. Principalmente no Model X. Claro. Tem que ser uma coisa bem computada. Deciano. Tu que estás a fazer. Claro. Se me perguntas a mim. Estás arrependido? Não. Rigorosamente. Nada, nada, nada. Aliás. Eu se soubesse até tinha comprado primeiro o Model X para o Model 3. Mas. Pá. Mas imaginem. Isto não é um carro que seja para toda a gente. Não é? Nossa. Pá. Sai. É bom.